Fala galera, Sladebombra aqui, e hoje trazendo mais um episódio da nossa série Operação Showdown Pois é, vamos continuar aí com o time de Specs Hydron, cheiro overused É bem legal, eu queria testar esse set, faz tempo que eu uso um Specs Hydron Então, eu queria atualizar pra ver como é que é Eu peguei esse time feito pelo Bevo, ele é cheio de coisinha, é muito da hora Começando pelo Specs Eruption, contra times mais lendos, mano Isso aqui, mano, bateu, morreu, bateu, morreu E aí nós temos com Fire Blast, Plastic Cannon e Earth Power Seja preferido, lava plume, justamente pra maximizar o poder aí E Laboon com Terrenha Extender, pra dar o suporte pro time Consorzência, Crash Glide, eu não gosto aí de Max HP, mas vamos levar aí, né Assalto vs Magirna, outro set também, mano, demoníaco Mas tá muita porrada e pivoteia muito bem Skyphil colocou um contra-trick, justamente pra pegar coisa de surpresa E matar no Hydro Pump Defensive Corsola Eu acho que, tipo, defensivo físico não existe nesse time, né Ih, Kalmai de Clefable Ah, não era Kalmai de Clefable, que é mais da hora Mais da hora ainda Então, esse é o time Eu peguei ele, então Vamos que vamos Mas sempre quando uso Corsola, que eu não gosto do Corsola, aquela, tipo, mano, Tomatown te morre Isso que é foda Mas... Vida que segue, vamos tentar Vamos tentar usar ela, ver como é que sai Principalmente os Packs Itam Ou o lendário Max HP Rilabum, tá ligado, mano Nossa, mas tá difícil Eu já ia trocar a conta aqui, mas pô, mas tá difícil A partida, velho Bem Eu vou começar com a Magirna Porque eu acho que ela tem um bom matchup no geral Ok Eu vou dar um outro switch Tá safe Gostei, gostei do... Não tem o super power Tem o Dream Punch Ok Eu vou dar uma Koff Eu tiro o item do Felthorn Eu tenho uma raza de controle nesse time Quem é meu raza de controle De novo, mais um time Bem, tirei o Eloís porque eu coloquei The Fog Porque... É foda, né, mano No Koff Felthorn É boa Eu fico comendo eles rápidos, então Eu vou... Caralho, cliquei errado Eu não sou... Eu tenho que dar sorte densa, caralho Sorte densa Spikes Drink Punch Serve também Ok Ok Eu vou Rotom Aqui não tem muito bem como parar Ei, caralho Ele é bem... Fuck, perdi Já perdi o bicho É... Ok Eu vou dar um Blast Ok, ok Um Blastzinho aqui Top Abaixou a Space Defense Vou dar Calm Mind Eu vou aproveitar essa oportunidade pra dar Calm Mind, então Vou dar Moon Blast Porque eu quero diminuir a Space Attack Isso Deporte Mano, eu tô mais um de Defesa Eu vou dar Soft Ball Pra ver quanto que Ranca Ah, vai se foder Come on Também não fode, velho Não fode Não fode Não fode Porra, mano O cara tem que acertar um crítico bem no Horizon Voltage Também não dá Também não dá Eu vou dar até Knock Off, mano Não tenho mais o que fazer Mano Tudo bem Eu poderia ter perdido vida pra caralho Eu não tenho Ground, mas Porra, velho Isso é broxante O único problema é que se chamam esses hábitos de Galar, velho Porque o resto é totalmente lidável com o S7 do Relaboom, velho Cara Oh, meu Deus O desgosto é muito grande O desgosto é muito grande, velho Eu vou dar o Swords Dance Drain Punch Mesmo se eles hábitos A próxima agora eu mato ele com Com Grass Glide Que eu tô mais dois Vem, come on Ele fez um cheat em tudo pra ser boa nesse jogo, velho Oh, meu pai Bem, eu vou dar Drain Punch Mesmo se ele for algo tipo TapuCou Ele sabe que eu tô vou dar um Drain Punch Mas, whatever Ok, Gachomp Vou tomar Rock Real Metir off skin Vou dar Grass Glide Ok Tranquilo até o momento TapuCou Eu não vejo com o que isso aqui possa me matar Eu vou dar Train Punch Realmente eu não vejo como Ok Knock off Nice Tá procurando trabalho O Regelec Lec 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 Acho que eu vou sacar Córsula Não, Córsula Eu vou sacar o Hitran Não, mano Cô mano Vou dar BOOM Vou dar Surge Dento de novo Não Eu vou dar Drain Punch Porque se ele for o Thorne Não consigo ter certa forma de dar Recuperação feito Eu vou Córsula Brave Bird Caralho, mano Se ele quiser usar a porra é esse aí, Zé Cara, eu sou Eu sou Max Assault West Nope, 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 nope Nope, 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 nope Pode 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 parar Grass Glide Pode parar Pode parar Pode parar Drain Punch Eu sempre vou dar Drain Punch Mano, é muito fácil pra ele ir tipo ver o Thorne Tá ligado, mano É muito fácil pra ele ir ver o Thorne Exato Eu consigo dar mais um Não sei porque ainda não pivoteu no Coco E cara, é praticamente Fuck Não, não, não Fuck Porque ele pode sacar o Coco E eu perco a parouche Perdi Ah, mano Se fuder Fiquei paralisado Tomar no rabo, hein Olha, fiquei paralisado de novo Acabou Esse cara é deus da sorte, mano Esse cara é deus da sorte, mano Crítico no Mano, crítico no Crítico no Na Clefable Crítico no Crítico na Córsula Você tá doido, mano Bem Aqui tem um time bem perigoso Começar justamente com o Rotom Pra pegar alguém desprevenido Cara, eu não tô afim Eu tenho uma espécie Mano, eu realmente achei que eu ia Nossa, velho Foda Bem Córsula Volt Switch Pô, mas Córsula também Não tá aguentando nada, velho Porra Decepção Esse bicho, velho Censap Exato Aqui você já sabe O que que ela faz Já dá esta frock É agora que ele pivoteia Porque ele sabe Que eu posso ficar fazendo o dia inteiro Ele provavelmente vai com o Landers Algo tipo Só não apertei Justo Isso aqui deve ter um Toxic Que é algo do tipo Eu vou Eu vou relavum No coffee Só não paralisa Por favor Ok O porquê que eu fiz esta play Por quê Se ainda é fog Ele retira as minhas também Aí se vir Tudo bem, cara Eu tô Eu tô ganhando recuperação, velho Com o Grass Terrain Então, tipo É bem whatever mesmo Tá ligado Eu vou Córsula Vou dar o Eloisp Nesse Return Justo Mas você vai pra quem? Censap Eu sou Special Defensor Mais Vou dar o Night Shade Começar a distribuir dano Sabe Começar a distribuir Some Damage O Eloisp Cara, eu tô doido Pra dar o Eloisp Nesse Eu tô doido Nossa Perfeito Loisp no Landers Mais Mais um Night Shade Mais um Mas deve ser Porque provavelmente Ele vai atacar E eu posso ficar Mano Tipo Mas a gente Pro resto da vida Não Minto 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 Eu vou Eu vou Eu vou ter ido Que é feio Bom, né mano Hydro Pump Ok Tá porra Se cair Sai na gravação Gente Põe desculpas Que realmente Tá A situação aqui Tá Tá foda Mano Well, well, well Isso aqui pode ser Muito rápido E pode me foder Eu vou rir Trampo Que não tem Que fazer Oh my god Ele tem Superpower Oh meu Deus Bem, vamos Eu vou pro meu Eu vou Vou dar Dream Punch Porque tá Menos de defesa Então Eu espero Que como Meu é Bulk Eu consiga Talvez Lidar de forma Melhor Press Glide Ok Eu vou Mais uma vez Maguerno Ice Beam Exato Era tudo Que eu queria Ice Beam Cara Tipo Ele pode Ficar Estadeando Meu Ice Beam Só que Eu vou dar Volt Switch Volt Switch Já sei qual vai Ah mano Vou dar Trick Acho que Esse é o horário Pra acabar com esse Exato do inferno Volt Switch De novo Seguei Minha Corsa Minha Corsa Ela tá Vivaça Então Literalmente Pra mim Tanto faz O golpe que ele der Vai aqui Seu frock Que eu sou de Fecha de Defensa Seguro de Sep Quer saber Quanto que eu vou Mano Eu tô tomando Para Até com Thunderbolt Mano Vai pra Puta que pariu Sério Sério Mano Como é que Como é que Mano Todo mundo Para Pra Thunderbolt Isso não existe Não Eu tô Rapaz Tá difícil Thunderbolt É Specs As fuck Aquele zap Dos inferno Ali me esperando Então Vamos 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 Começar Acha Chato Um blast Vou Começar A atacar Também Mano Por favor Mata Né Vé Tá Difícil Mano Eu sou Max Deathens Ainda Tomei 38% Eu Se Fudei Vou Entender Na verdade Ter Recuperado Vida Mas Não Imbecil Aqui Vai Tentar Matar Agora Toma No Cocunrilabum Vai Toma Toma Gostoso Meu Deus Oi Se Dias Da Super Power Ter Morrido Pra Ser Sincero Eu Acho Que Não Tem Como Vencer Não Não Tem Como Porque Pode Ficar Cacepando A Minha Cara Ele Vai Ter Que Chocar Muito Aqui Se Ele Der Um Surzência Eu Consigo Lidar Com Ele Se Eu Consegui Dar Um Surzência Eu Consegui Lidar Ele Esse Teve Speed É Realmente Não Tem Como Você Se Porque O Superpower Mato E Aí Meu Foi Tudo Para Espaço Foi Tudo Para Espaço Talvez A Hidropump Mate Olha Acabou Clefable Não Aguenta Não Oh Shit Vamos Lá Mano Que labo Cara Tudo É uma Ameaça Para Esse Time Me Mano Resolves Eu Teria Tirado A Scarf Do Bicho Mano Acho Que Clefable Aguentaria Um Grass Glide Vem Vamos Lá Começar Com Rotom Mais Uma Vez Tem Sim Dress Isso É Um Inferno Hum Eu Vou Córsula Porque Se A FROC Para Ele Se A FROC Para Mim Não Tem Problema Rilabum Return Ok Provavelmente vai esse endereço Alguma Merda Eu Vou Justamente Rotom Wash So Water Caramba Ride Por que Que Eu Vou Morrer Ride Drop Up Ah Mano Me Fode Vai Me Fode Gostoso Qual Que Eu Se O Problema Que Me Fode Paga Um Drink Antes Tomar No Rabo Se Fodeza Então Até Fica Errado Oh Meu 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 Aqui Nossa, perfeito Ele vai Checar minha habilidade Que é perfeitamente compreensível Eu vou dar um Flamethrower Porque eu acho que ele pode vir aí O Magnezona Por que, mano? Por que? Ai, eu me fodi Esse crítico vai, esse crítico vai Porque eu desgosto de jogar esse jogo Desgosto, eu só digo isso Eu só digo isso, mano Eu só digo isso Mano do céu, que bosta, viu? Ah, meu pai Que roll suja Tudo bem, o time não tá lá Essas coisas Puta que pariu, velho Por que? Por que tem que ser tão Bad? Ah, fodeu Bem, talvez ele Choque Né? Nunca sabe Blankies Flash Cannon Mais um Mais um Cara, esse Blaziken tá estranho Eu acho que se é uma Eita, porra Eu sou Flamethrower Mas também Quem é o O O Gênio Mestre Que vai Quem é o Gênio Mestre Que faz Que faz uma bosta Dessa, né, mano? Vamos ser sério Porra, Flamethrower Num Hitron, velho Porra Ice Beam Eu não tenho como lidar Com o Magnezone Para me pensar Não tenho Só que é tudo Tudo isso aqui Que eu tô fazendo É inútil E agora Eu tô Trap Well Posso ir muito bem Sei lá Daí Ice Beam Freeze, né? Oh, beleza É o que eu posso fazer Freeze Freeze Insiste no Ice Beam Uma hora vai Cara, eu tenho que pegar Esse Blaze Eu tenho que pegar Esse Blaze É, eu matei, velho Ah, uma hora As coisas tem que Tem que funcionar, né, mano? A minha vontade é ficar Mas se ele der Flare Blitz, velho Eu tô fudido Se ele der Flare Blitz Acabou, então Na verdade Se ele der Close Combat Acabou Tudo que se ele der Pra fazer Acabou Por favor, morre Eu tentei Eu tentei Pelo menos Tentei Dei Freeze No Magnazone No caralho Tudo Ih, não dá As rolls hoje Não estão ao meu favor Nada Estão ao meu favor Hoje Nada Nada Eu tomo crítico Aí eu tomo Feature Sight Aí eu tomo Os caralho Tudo Hum, meu pai Eu vou Vou ir Vamos lá Dezenove minutos de vídeo Eu vou tentar ir mais uma Tentar ir mais uma Porque provavelmente Eu vou perder E acabou Esse time vai pra casa do caralho Se fuder Deixa eu começar mais uma vez Eu errei o Hydro A porra do Hydro Punk O que aconteceu A caralho Do Seagreis Vou Switch Tenho medo Deitar no Acoff Eu vou Vou pilotar no Hillaboom Pra saber o que ele vai fazer Ok Era tudo o que eu queria Posso pilotar agora no Hit Ok Eu não posso não Eu vou Rotom De certa forma Eu tô meio Preso, né mano Porque Cara, é agora É agora Mostra pra que que tu veio Ok Eu vou De certa forma De portar direto Porque Eu tenho medo de ter Slash Bomb Justamente vai Pra encher a carreira Bom Eu ainda vou Dar um Herói Porque eu quero dar um sustinho nele Exato Significa que Já sei qual vai ser meu gameplay Stuff Rock Eu quero Se eu tu faz Stuff Rock Ele vai dar Roast Eu vou dar Night Shade Bem Eu tenho mais Stuff Rock Do que você tem De The Fog Então Uma Guirna Caralho Tá todo mundo lá Caralho Mano Featureside Tá pulando É nova pra mim Agora Pior que eu vou tomar Uma gostosa Aqui Minha Nossa Senhora Eu vou tomar no cu gostoso Agora Aqui eu quero Eu vou fazer isso De propósito Eu quero pegar Esse Moltres Pode ir cabelinho Né O Tungroff Bem Pelo menos Eu já tirei O Tungroff Bem Eu vou o Hitron Fazer o que Ele vai voltar No Moltres Vou dar Fire Blast Porque eu acho que O mais rápido Ele vai dar O Bruce Alguma merda Ok Por favor Pocamon Help me Help me Thank you Nossa Pelo amor deus Obrigado Né O café vou ser importante Mas E daqui segue Eu vou dar Fire Blast Não posso Deixar isso aqui De jeito nenhum Vou dar Eu vou dobrar no Rotom Porque vai escadril Eu vou dar Hydro Pump Porque mano Eu ainda acho Que ele vai ficar Tipo Exatamente Skypotom Surpreendendo Mostrando pra que Que veio Até o momento Tudo ok Cara eu tô tentado A ficar Hydro Pump Ele vai dar o que Fitch Site Ok Bem Draining Kiss Pra recuperar o máximo De vida possível Ok Se eu não me engano Dragonite não me mata Com uma só E eu creio Que ele vai querer Se atupar aqui Então Né Vem quando já tá Freezing nesse Filho lá Puta É Córsula Eu vou tentar Um Stringset Ah Então ele é Ah Então ele é 7 Tá safe Pô Tá safe Porque ele é earthquake o que Sério Vamo lá Vamo pensar Ele é earthquake o que Ele é earthquake o que O bagulho lá Nossa Ele é earthquake o bagulho lá É bom É Nightshade Syncsep Cara tipo Ele vai ficar isso Pro resto da vida dele Vai lá Kazin I eat you And your brother É Calmmind Tipo Spend your force Disable Córsula Broken Netshade Finalmente Eu ganhei Uma Finalmente Aleluia Glória O cara Deu rage Aqui Então é isso Galera Chega Não aguento mais Tímido Gostou Deixa eu gostei A gente Mocna Crescer E é isso Vejo vocês No próximo vídeo Dejo vocês Um ótimo dia Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri